É por aqui não? É por aqui não? ó, também ó, ele se nega lá diante é, porque aqui é bem fechadão tá, eu tenho que afundar você entra no canegai ali pega a biga do canegai e volta pra cá sai ali ó é, não, vai ser lá na corteira do céu ó, a gente vai entrar no palito ele vai pegar as subidas é pra apreguir mansa não por aqui eu acho que é pior pela pista você tava no asfalto aqui você tá na trilha subida aí lá em cima pra descer é um pedaço pequeno a não ser que essa ferradura sim, sim sim, sim só a peça é é mas o seu dá pra fazer isso? dá